STJ suspende liminar e Grupo Oi pode retomar atividades e inclusive participar de licitações sem apresentar certidões negativas fiscais. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Ele suspendeu os efeitos da liminar que impedia as empresas Oi S.A., Telemar Norte-Leste S.A. e Oi Móvel S.A., que estão em recuperação judicial, de retornar às atividades e participar de licitações enquanto não apresentassem certidões negativas fiscais. No pedido ao STJ, as empresas alegaram que a exigência resultaria em grave lesão à ordem administrativa, social e econômica. Segundo elas, a liminar concedida reduziria em quase um bilhão de reais as receitas previstas para o Grupo Oi. O presidente do STJ entendeu que a manutenção da liminar afeta o interesse público e gera grave lesão à ordem e à economia públicas, pois foram comprovados pelas requerentes, de forma efetiva e concreta, os impactos para a continuidade do serviço público de telecomunicações por elas prestado. Legenda Adriana Zanotto